No bairro do limoeiro é noite de arrepiar A Mônica e a galera vão brincar de assustar O Cebolinha com seus planos disfarçado de vilão Mas no fim a Magali só quer um docinho na mão É Halloween, vamos festejar Com a turma da Mônica você vai adorar De fantasinha, bruxa ou monstrão A diversão é garantida, não tem confusão O castrão tá com medo, mas a turma vai ajudar Dizem que o espantalho quer com ele conversar A Dona Morte apareceu só pra dar um oi Mas o Chico Bento diz Oi! Não é a mãe do Ops, oi? É Halloween, vamos festejar Com a turma da Mônica você vai adorar De fantasinha, bruxa ou monstrão A diversão é garantida, não tem confusão O castrão tá com medo, mas a turma vai ajudar Dizem que o espantalho quer com ele conversar A Dona Morte apareceu só pra dar um oi Mas o Chico Bento diz Uai! Não é a mãe do Lobis, oi? É Halloween, vamos festejar Com a turma da Mônica você vai adorar De fantasinha, bruxa ou monstrão A diversão é garantida, não tem confusão Música 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 Música